Verdadeiro faroeste urbano, né gente? Olha, a polícia prendeu um menor e prendeu outros dois suspeitos de praticarem uma série de assaltos no centro-oeste do estado. Veja só. A primeira ação dos bandidos foi em um posto de combustíveis próximo ao trevo de luz. Os dois chegam armados e rendem um casal que está em uma moto e dois homens. Eles obrigam as vítimas a se deitarem e vasculham tudo em busca de dinheiro e celulares. Logo depois, a dupla foge pela BR-262, sentido Luz-Bondespacho, levando a XTZ do casal, que é de Patos de Minas e estava em viagem. Minutos depois, os dois bandidos chegam na moto roubada a outro posto, que fica a cerca de um quilômetro do primeiro alvo. Eles rendem dois funcionários que também são obrigados a se deitarem. Segundo a polícia, este bandido com um moletom avermelhado é um adolescente de apenas 15 anos. É ele que obriga uma das vítimas a se levantar e a leva para o escritório. Antes de entrar, o menor atira contra o vidro e o tira acerta a aba do boné de outro funcionário que está sentado dentro do local. Os ladrões fogem, levando R$ 9 mil. Dois rapazes de 18 e 19 anos foram presos e o menor de 15 anos apreendido em uma casa no Morro do Jorge, em Luz. Um dos maiores teria ajudado na fuga. A moto e um revólver calibre .32 com três munições, sendo uma deflagrada, foram encontrados em uma mata próximo à BR-262. Todo o dinheiro foi recuperado e os ladrões levados para Bom Despacho, onde foram autuados em flagrante. Pois é, tomara que a justiça ajude, né? Porque a polícia prende, mas enxuga gelo. Daqui a pouquinho está todo mundo na rua, ainda mais que tem menor. Espero que não, né? Aqui está o vídeo. Obrigado.